Mas ele é eixo, dizendo que era doutor Quando o malvado chegou com a capa de veludo Dizendo que era doutor Dizendo que era doutor Mas ele é eixo, dizendo que era doutor Vento no canabial Com trovão lá no céu encuou Vento no canabial Com trovão lá no céu encuou Salve a Sanxangô Salve a coroa de Xumarabu Salve a Sanxangô Salve a coroa de Xumarabu Vento no canabial Com trovão lá no céu encuou Vento no canabial Com trovão lá no céu encuou Salve a Sanxangô Salve a coroa de Xumarabu Salve a Sanxangô Salve a coroa de Xumarabu Eixo, 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 eixo Eixo, eixo Vou cortar seu chifre Eu vou cortar seu rabo e dá pra enxu comer Diabo velho Eu vou cortar seu chifre Eu vou cortar seu rabo e dá pra enxu comer Com a sua língua eu vou fazer um chicote Pra bater nas costas de quem fala mal de mim Fala mal de mim Fala mal de mim, mas fala de mim por de trás Fala mal de mim, mas fala de mim por de trás Pega ela, diabo, mata ela, satanás Pega ela, diabo, mata ela, satanás Pega ela, diabo, mata ela, satanás Eu vou cortar seu rabo e dá pra enxu comer Eixo, eixo, eixo barra Salve seu chifre E o Xumarabu? Sim Ah, tá chamando vocês. Chama eles ou não sei? Acho que é. Tá chamando, tá maravilhoso. Tá chamando acho que todo mundo. Tá chamando eles. Quem te matou, Cainana. Cainana. Quem te matou, Cainana. Cainana, sapo piu. Cainana, as bombas giram. Eixo o marabu. Cainana, sapo piu. Cainana, as bombas giram. Cainana, eixo o marabu. Pode ir. Fecha a mão. Fecha o papel. Te matou, Cainana. Cainana. Quem te matou, Cainana. Cainana, sapo piu. Cainana, eixo o marabu. Cainana, eixo o marabu. Você canta a rocha. Marabu, Marabu. Marabu, Marabu. Marabu, marabu. Vem me ajudar, vem se demanda Marabô, Marabô Marabô, rei de Umbanda Marabô, Marabô Vem me ajudar, vem se demanda Ele é seu Marabô Oi, na Serra da Mantiqueira Filho de Exubará Oi, neto de Exumangueira Vem me ajudar Voor o acть Vamos lá? Na mentionë Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Queima, 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 nessa ponteira eu não quero teimar. Queima, 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 a varilha de fogo queima. Queima, 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 o mar é boba, não quero teimar. Queima, 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 a varilha de fogo queima. Queima, 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 nessa ponteira eu não quero teimar. Queima, 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 queima. Legenda por Sônia Ruberti Aue, ele foi embora que está na hora Aue, mais louco mandou 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 que está na hora E vis-a do galho, não deixo não caio, ei, ei, capi, não deixo caio, ei. Música Música